Outros destaques do SBT Meio Dia, oito pessoas foram presas durante apreensões de drogas em rodovias do estado. Maconha, cocaína e o que mais, hein, Cimeli Fávero? Pois é, Fernando, apreensões que a polícia vem fazendo e a gente vem sempre mostrando aqui pra você. A cocaína foram 83 quilos que foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal e também pela PM em Videira. Olha as suas imagens pra você. Isso foi na SC-135. A droga estava assim, ó, escondida em um fundo falso debaixo da carga de milho. O motorista disse que o destino da carga era o Rio Grande do Sul e além do motorista, um casal também foi preso que fazia o serviço de batedor, que é aquele serviço que cuida, né, enquanto a polícia tá chegando pra avisar a carga onde tá a droga. Então essas três pessoas foram presas. Em outra abordagem, em Chapecó, na BR-480, uma ação conjunta da PRF, Polícia Militar e Gaeco, apreendeu 218 quilos de maconha. 218 quilos. Os tabletes da droga estavam no porta-malas e no banco traseiro de um carro. O motorista disse que o destino da maconha também era o interior do Rio Grande do Sul. Além do motorista, outras quatro pessoas também foram presas que faziam esse serviço de batedor, que é a escolta do carro onde está a droga. Portanto, no total, foram oito prisões só nessas duas apreensões aí da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com outras polícias. Novas apreensões de drogas aqui no estado. A gente vem mostrando pra vocês Santa Catarina na rota do tráfico internacional. É o porto de Itajaí, o porto de Itapoá e as rodovias. Fiscalização intensa. Operações, inclusive, em conjunto em Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal. É um trabalho que vem com a determinação do Ministério da Justiça em todo o Brasil. Agora, Santa Catarina, com esse trabalho reforçado, vem, de fato, se destacando negativamente pra essa rota do tráfico internacional de drogas. Sibeli, é muito dinheiro envolvido. Será que é o bandido pé de chinelo, Sibeli, que está envolvido nisso? O bandido pé de chinelo, que não estudou, né? Nenhum preconceito, nada contra. Mas será que são só essas pessoas mesmo? Que a gente julga tanto, que a gente condena, que a gente diz que tem que ser preso, que tem que ter pena de morte, que tem que morrer na cadeia. Será que são só esses mesmo? Eu vou chamar de coitados. Será que são só esses coitados mesmo? Que moram, muitas vezes, em comunidades pobres, que não têm oportunidade de vida, que nasceram num meio social defasado. Será que são só essas pessoas mesmo? Pelo volume de drogas, né, Fernanda? Por esse volume milionário. Chega a bilhões do que Santa Catarina já aprendeu, Sibeli, nos últimos anos. Bilhões de reais. Será que são só essas pessoas tão crucificadas pela sociedade? Que não tiveram oportunidade nenhuma? Mas será mesmo?